Olá gente, tudo bem? Tô de volta. Hoje é sexta-feira, dia de Câmara 360 aqui no nosso IGTV. Essa semana foi um pouquinho mais curtinha, né? Por causa do feriado, do dia do trabalho, mas por aqui na Câmara as atividades não param e a gente, claro, fez aquele resumo com um pouquinho de tudo que aconteceu ao longo dessa semana pra você ficar bem informado. E aí eu começo com as sessões ordinárias que ocorreram na terça e na quinta-feira. Os variadores trouxeram aí vários debates para a tribuna, entre eles as reivindicações de moradores do bairro do José Américo que reclamam de um esgoto a céu aberto lá na localidade. Também a cobrança para a execução das emendas impositivas voltadas para a área de saúde e também capacitação do município. E olha, representantes da Liga Canábica Paraíba vieram à Câmara Municipal de Opessoa para dialogar com os variadores sobre o uso de canábis para fins medicinais. Eles destacaram que a substância contida na folha da maconha tem proporcionado avanços significativos no tratamento de diversas doenças. Pra encerrar, você que acompanha a gente deve lembrar que vendedores ambulantes vieram à Câmara na semana passada, reivindicaram aqui nas galerias do plenário e essa semana eles voltaram para reivindicar o direito de continuar comercializando nas ruas da capital. E aí dessa vez os variadores sugeriram a realização de uma audiência pública para debater de forma mais sério o assunto junto com a Prefeitura e a categoria. Rapidinho, né? Só um resumo, mas se você quiser os detalhes de tudo isso que a gente falou aqui é só acompanhar, acessar o nosso portal cmjp.pb.gov.br Claro, ficar ligado na TV Câmara, canal 39.1, sinal aberto e 23 na net e não deixar de seguir a gente aqui no nosso Instagram. Vou ficando por aqui, semana que vem, tô de volta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho